Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial, porque nós tivemos aí furto, uma mochila roubada em Três Lagoas. Albert Silva, bom dia pra você e conta pra gente um pouco mais sobre essas ocorrências registradas aqui em Três Lagoas. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Nós estamos aqui na rua Antônio Trajando, aqui em Três Lagoas, aqui pertinho da Igreja Matriz, aqui em Três Lagoas, movimento até que tá tranquilo aqui, nessas primeiras horas do dia, aqui na nossa belíssima Três Lagoas. Então vamos lá pras ocorrências das últimas 24 horas. Primeiro, Ana, eu vou destacar aqui que ontem, por volta das 4 horas e 30 minutos, esse fato aconteceu no Jardim Alvorada, aqui em Três Lagoas, viu? Uma senhora de 55 anos, ela se deparou com dois homens, Ana. Dois homens, estava dentro da sua residência, ela ouviu aí um forte barulho, ela até então, ela achou que esse barulho, no portão da casa dela, era o marido. Marido chegando, tentando consertar o portão, mas não. Aí a hora que ela foi até a sala, né, e da sala que dá, né, a vista aí pro quintal da casa dela, ela se deparou aí com dois homens. Tinha dois homens dentro da residência dela, ela acabou se assustando, ela pediu socorro, ela falou assim, pega ladrão. Pros vizinhos, né, que estavam vindo aí ficar alerta, ela ficou muito assustada. E aí, Ana, os bandidos pularam um muro, né, deixaram aí duas bicicletas, tinha duas bicicletas que os bandidos chegaram, deixaram essas duas bicicletas, e sentido, foram, né, sumiram aí sentido homem ignorado, viu? Deixaram essas bicicletas aí. Aí ela fez o boletim de ocorrência, foi na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento, e fez aí o boletim de ocorrência, né? Assusta muito tomar muito cuidado aí o pessoal que tem portão eletrônico, né, o pessoal que ouvir, de repente, aí qualquer barulho aí, ficar bem atento e chamar aí a polícia militar. Outro, outra ocorrência, Ana, que chama muita atenção também, né, que aconteceu ontem, um homem de 32 anos, aqui na região central, aqui em Trasagoas, ele parou seu carro em frente à empresa que ele trabalha, que é uma operadora de celular, aqui na Avenida Capitão Linto Mancini. Ele percebeu a presença de dois adolescentes, aparentando ter 15 e 16 anos. Até aí, tudo bem, estavam ali na frente, ali, do estabelecimento comercial, ele estava ali também com uma bicicleta. Aí, Ana, a hora que ele desceu do veículo, né, ele estava segurando aí uma mochila para fora do carro com a mão esquerda, enquanto ele estava retirando aí outros objetos, viu? E aí, muito rapidamente, esses dois adolescentes foram lá, ó, e pegaram a mochila dele. Sumiram, né? Ele conta no boletim de ocorrência que a ação foi muito rápida, né? Enquanto ele estava descendo do carro, os dois adolescentes passaram e levaram aí a mochila dele, que foi muito rápido, né? E aí, esses adolescentes, Ana, eles foram sentindo a Rua Oscar Guimarães. A vítima disse que não conseguiu segurar essa mochila e disse que também chegou até ir atrás desses adolescentes, só que a Rua Oscar Guimarães, no sentido que ele estava, é contramão. E aí, não conseguiu mais ver esses dois adolescentes. Diante dos fatos, ele foi até a Delegacia de Pronto Atendimento e fez aí o boletim de ocorrência, né? Chama muita atenção porque ontem foi a luz do dia, né? Esses dois adolescentes aí roubarem a bolsa desse trabalhador aí que estava chegando aí no estabelecimento comercial e, infelizmente, foi roubado aí por esses dois adolescentes. Tá aí, Ana. Essas foram as ocorrências das últimas 24 horas. Daqui a pouquinho eu volto de algum ponto aqui da cidade trazendo mais informações no nosso RCN Notícias.